E aí, gente, eu vou falar aqui hoje sobre o filme Eu Me Importo, de 2021, da Netflix. Esse filme aí tá no top 10 da Netflix e eu até então não sabia muito o que ele se tratava, né? Tive que ler um plot ali e já fiquei assim, bah, esse filme vai me irritar, né, quando eu estiver assistindo. Então eu comecei ali a assistir o filme e parecia muito bom e é realmente muito bom, só que a gente percebe que a Marla rouba os velhinhos. Ela tem uma empresa que ela ajuda os velhinhos, assim, que não têm condições, então ela fica de tutora deles, mas ela toma conta de todos os bens deles e vende e aí penhora e pega todo o dinheiro pra ela. Então aquilo ali já te revolta demais porque tu pensa, meu Deus do céu, essa mulher tem que ter um castigo, sabe? Esse filme não pode terminar assim. E aí ela se mostra, tipo, ah, bambambam, que faz tudo e tal. Ela é protagonizada pela Rosamund Pike, que eu gosto bastante, já vi vários filmes com ela. Ela é a da Garota Exemplar, pra quem não sabe. Então o filme vai acontecendo assim até que ela para numa tal de Jennifer, porque ela tem todo um esquema junto com a doutora do hospital que diz pra ela, ah, olha só, tem uma senhora que não tá muito bem, mas ela ainda é saudável, ela ainda não tá senil, mas tu pode alegar que ela esteja. Eu posso mentir um pouquinho pra ti no tribunal, dizendo que ela está e tal. E elas fazem esse complô contra essa Jennifer, uma senhora super saudável de 70 e poucos anos, que vive sozinha, que pratica ginástica, que sai sozinha, não era uma pessoa debilitada nem nada. Ela chega na porta dela e diz, olha só, você vai ter que vir com a gente. Só que o que ela não imaginava é que ela tinha sim um filho escondido que ia dar o cabo da vida dela se fosse possível, sabe? Então esse filme começa a se engrenar assim do meio pro fim, acontecendo N coisas, mas o final é o melhor, porque tu fica esperando tantas coisas que tu pensa, meu Deus, essa mulher não pode se safar assim. E aí realmente acontece uma coisa que eu não vou contar pra vocês agora, né? Não vou dar esse spoiler. Mas é muito bom um filme assim que prende e realmente parabéns.